Aê, Zé Lança Funk, manda putaria pra todas elas, viado Vem pro baile do santuário, que eu vou te deixar maluco Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 mano Senta por cima, faz a posição, prepara o pau de pula, 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 pula Aê, aê, posso falar qual é da tria? E porrra, porrra, porra, porra... Toma na peca, toma na peca, toma na pepequinho Mas esse é o léu da 17, sucesso camuleirada Vem pro baile do santuário, que eu vou te deixar maluco Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 mano Senta por cima, faz a posição, me faz meu pau de pula, 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 pula Aê, aê, posso falar qual é da treta? Empurra, 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 empurra Toma na pequinha, toma na pequinha Mas isso é o Léo da 17, sucesso com a mulherada